O apoio de Jair Bolsonaro ao candidato da oposição que se autoproclamou presidente hoje na Venezuela só demonstra o caráter antidemocrático e antirepublicano de Jair Bolsonaro. Nós temos críticas ao governo Maduro e há muitas críticas a serem feitas sim. Aqui nós não passamos a mão no governo Maduro e nem idealizamos a Venezuela. Mas a questão da Venezuela tem que ser resolvida pela Venezuela e não tem que ter interferência de outros países. Aliás, como mais uma vez sempre, sempre Bolsonaro perdeu a chance de ficar calado. Ao reconhecer o golpista da Venezuela, Jair Bolsonaro entra mais uma vez para o noticiário como sendo esse político que se destaca não por ideias novas ou por coisas que realmente fazem com que a gente pense, mas por chocar, por chamar a atenção pura e simplesmente. Enquanto isso, o seu filho está envolto num grande escândalo onde inclusive há suspeitas fortíssimas de que ele e seus filhos, enfim, estejam envolvidos com a milícia. Se confirmado isto, qualquer declaração do Bolsonaro não tem valor nenhum, porque afinal de contas, quem se alia supostamente à milícia não pode falar em legalidade de governo algum. Bem, a gente tem as nossas críticas sim à Venezuela, ao governo Maduro, sim, mas a autonomia da Venezuela cabe a ela exercê-la e não a nós. Nós não temos que dar opiniões, nós temos que respeitar a democracia de outros países, porque faz parte da nossa vida não ficar se misturando e cuidando da vida dos outros. Primeiro a gente cuida do nosso. Aliás, senhor presidente Jair Bolsonaro, o senhor tem muita coisa por fazer que eu sei que o senhor não vai fazer. Sabe por quê? Porque além do senhor ser incapaz como presidente, como político, aliás, um péssimo deputado, o senhor também mostra-se um homem de bravatas. E o Brasil não precisa de gente que faça isso. O Brasil precisa de gente que tenha coerência, respeito, coisa que o senhor até agora, o senhor nunca demonstrou. E digo mais uma coisa para o senhor, a vossa excelência perdeu mais uma vez a oportunidade de ficar calado. Mas o senhor pensa que essa cortina de fumaça vai passar um borrão nos escândalos de seus filhos? O senhor está muito enganado. Nós vamos estar de olho e nós não vamos admitir, em nome da democracia, que o senhor ataque à liberdade e à independência de outros estados.